Eu acho que tanto o Figueirense quanto a gente não temos mais o que ficar esperando. Acho que passou da hora de a gente se arriscar, fazer um pouco diferente do que a gente vinha fazendo para conseguir as vitórias. É lógico que o adversário também não está num bom momento, está jogando dentro de casa, vai buscar uma vitória. Mas, por outro lado, a nossa equipe, apesar de todos os resultados que aconteceram, não desanimou, não baixou a guarda. A gente ainda continua trabalhando muito focado no dia a dia. O dado tem trazido ânimo para o elenco, tem nos orientado. E a expectativa é de que, no jogo contra o Figueirense, a gente jogue o jogo superior ao adversário para sair com a vitória de Santa Catarina. É como você disse, o dado trouxe um ânimo diferente para a equipe. E a gente tem observado que nos últimos três jogos a América tem jogado muito bem, de forma compacta. Mas as vitórias não vieram por detalhes. Nos três jogos a América teve chances claras de sair vencedor desses três confrontos. O que não pode ser repetido nos últimos jogos para essa partida contra o Figueirense, para que a América traga os três pontos para o Natal? Manter essa consistência, esse foco, durante todo o jogo, desde o início até o fim do jogo. Como você disse, a gente tem tido uma consistência defensiva muito boa. A gente inicia muito bem, a gente tem sofrido pouco defensivamente, tem dado poucas oportunidades para o adversário. E a pretensão é de que a gente termine o jogo dessa forma também. E quando tivermos a oportunidade lá na frente de marcar, a gente seja incisivo, né? Coloca para dentro, que é o que vai nos garantir a vitória.